O importante não é quem aparece mais bonito na foto, é a tua empresa prosperar. A vaidade é uma armadilha, assim, e na minha opinião é a mais letal. Todo mundo corre o mesmo risco porque eu acho que, embora a inovação seja mais veloz e mais necessária hoje em dia, tem fundamentos que vão continuar sendo necessários. Cara, ele pode ter inventado um serviço genial, mas se ele não tiver um comportamento adequado, como o CEO, ele vai ser escanteado como foi. Interessante, é o seguinte, quando alguma coisa der errado, eles não ficam numa coisa assim, eu te disse, eu falei, sabe, não precisa procurar bode expiatório, vamos resolver. Vamos ter fome sem achar que você é o cara genial, maravilhoso. Tchau, tchau.